Boa noite, vocês sabem? Tudo bem, nós vamos lá para mais uma análise de mercado material. Então é o seguinte, um mercado lá fora totalmente, totalmente, totalmente lateral, tá? Dá o futuro, sobe um pouquinho, o S&P 500 cai um pouquinho, tá aqui ó, tava subindo, caindo, tá totalmente lateral. O índice, nosso índice tá nessa região aqui ó, de uma resistência, tá ali na casa dos 112 mil pontos. Se ele passar aqui, né, provavelmente aí ele vai buscar a máxima histórica, se não deve ficar patinando nessa região por mais uns dias. E o dólar, o dólar, o dólar tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá brigando, tá brigando em 5,20. Se perdeu 5,20 cai pra 5,10. De 5,10 vai pra 5 e daí tem esse último suporte aqui em 4,85. Será que vamos perder os 5 reais? Agora demos. Vou lá ir traçadas, devidamente prontas para a guerra. E hoje, continua o nosso desafio de um contrato. Se ligue, valeu, até mais, tchau, tchau.